apreciar a matéria que consta na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater a carga horária dos policiais e bombeiros militares e novamente buscar soluções junto às corporações para fazer cumprir a lei complementar 127 de 2013, de modo a interromper a contínua prática de ilegalidades pelos comandantes das mais diversas frações localizadas no interior do Estado. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.388, de 2015, em turno único, de autoria do deputado Durval Anjo, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. Na qualidade de relator da matéria, passo a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.388, de 2015, de autoria do deputado Durval Anjo, o projeto de lei nº 1.388, de 2015, resultando do desarquivamento do projeto de lei nº 1.353, de 2011, dispõe sobre a proteção, auxílio e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. Publicado no Diário Legislativo, no dia 9 de maio de 2015, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Examinado plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela Jurisdicidade, Constitucionalidade e Legalidade, com as emendas nº 1 e 2, que apresentou, vem agora o projeto a essa comissão, para receber, parecer quanto ao método, nos termos do artigo 8.8, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. A proposição em epígrafo dispõe sobre o fornecimento pelo Poder Público de proteção, auxílio e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários expostos a ameaça ou risco de integridade física, em virtude do desempenho de suas atividades funcionais ou do lugar onde residem. Consoante o artigo 1º da proposição, serão consideradas situações possíveis à aplicação da futura lei, aquela em que o servidor é vítima de ameaça comprovada em procedimento administrativo, policial ou judicial, ou por ter sido arrolado como testemunha em procedimento policial ou judicial. Além disso, o projeto, cuja abrangência se estende aos familiares e servidores ameaçados, prevê medidas concretas a serem tomadas pelo Poder Público e mecanismos de acompanhamento e controle da aplicação da lei pela sociedade. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 1388-2015 na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado, ficando prejudicadas emendas número 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 1, dispõe sobre a proteção, auxílio e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e sós educativos do Estado e da outras providências. Artigo 1º, o Poder Público oferecerá proteção, auxílio e assistência a policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários e sós educativos, ativos ou inativos, que em razão da natureza de suas atividades ou em função do local onde residam, encontram-se sob ameaça. Inciso 1º, comprovado em procedimento administrativo judicial em decorrência do exercício regular de sua função. Inciso 2º, em razão de seu arrolamento como testemunho em procedimento administrativo judicial, paráfago único, a proteção, o auxílio e assistência de que trata esta lei, estendem-se ao cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente de independentes que tenham convivência habitual com os profissionais a que se refere o CAPT, conforme o especificamente necessário em cada caso. Artigo 2º, na implementação do disposto desta lei, o Poder Público assegurará, Inciso 1º, a segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações. 2º, transferência de residência com locação de imóvel com período de até dois anos, prorrogável até a cessação dos motivos do deferimento da medida. Inciso 3º, escolta e segurança nos trajetos cotidianos, especialmente para fins de trabalho ou prestação de depoimentos. 4º, apoio para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam comparecimento pessoal. 5º, apoio à assistência social, médico e psicológico. 4º, preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais. 6º, suspensão temporária das atividades funcionais sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagem. 7º, sigilo na aplicação da medida de proteção e do procedimento administrativo. Artigo 3º, o poder público promoverá as ações necessárias ao cumprimento disposto nessa lei, competindo-lhe, especialmente, decidir sobre os pedidos de proteção, auxílio e assistência, especificar os tipos de proteção, auxílio e assistência pertinentes a cada caso. 3º, determinar a suspensão das medidas de proteção, auxílio e assistência para o beneficiário que tenha manifestado conduta incompatível com tais medidas ou não tenham a elas se adaptado. 4º, coordenar e uniformizar as ações de proteção, auxílio e assistência. 5º, coordenar a rede de proteção social entre entidades civis e militares. 6º, divulgar o conteúdo dessa lei entre os policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e agentes sós educativos do Estado. 7º, assegurar o sigilo das providências e das informações referentes aos casos examinados. 8º, definir plano de proteção às vítimas de ameaça no caso de transferência de residência. Artigo 4º, o Poder Público, por meio dos órgãos competentes, atuará para apurar as ameaças dirigidas ao profissional a que se refere o capo do artigo 1º ou de seus familiares. Identificar os autores e adotar as medidas judiciais e administrativas cabíveis. 5º, o profissional cujo local de moradia represente fator de risco nos termos do disposto no capo do artigo 1º, terá prioridade na aquisição de moradia em área livre de risco, no âmbito do programa estadual de construção de unidades habitacionais, caso a situação de risco ou ameaça se prolongue por mais de quatro anos. Artigo 6º, o Poder Público publicará semestralmente a lista dos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários e sós educativos mortos em serviço ou em razão da atividade desempenhada. Parágrafo único, a lista que se refere ao capo será enviada semestralmente à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 27 de março de 2018. Esse é o parecer. A presidência passa, a presidência dos trabalhos, ao vice-presidente da comissão. Para discutir, o vice-presidente da comissão, o deputado Cabo Júlio. Presidente, fazer um apelo aqui a ser flagra. Nós temos alguns policiais civis, militares, e o deputado Paulo Guedes, vossa excelência pode nos ajudar nisso, alguns policiais militares que foram retirados de suas casas em razão de era de risco, de ameaça, e foram levados para alguns condomínios em que o Estado de Minas Gerais é proprietário de apartamentos. Eu dou um exemplo, por exemplo, como o condomínio ali no bairro Betânia, condomínio das Américas. O Estado tem mais ou menos uns 100 apartamentos, uns 50 deles ocupados e uns 50 vazios. E aí começa o primeiro problema. O condomínio é o rateio das despesas pela quantidade de apartamentos. Nos apartamentos em que estão vazios, o Estado não está pagando o condomínio. Então, para que tenha água e tenha luz, se rateia por um número menor. Então, o morador tem que pagar ou mais do que deve, ou então eles estão em alguns prédios sem luz e sem água. Eu fiz uma visita ao presidente da Coap, Alessandro Marques, nosso amigo querido, parceiro e um dos caras mais competentes que tem no governo de Minas. E nós fizemos um alinhamento envolvendo a AGE, envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, envolvendo a Coab, para que o Estado preparasse um projeto de lei para que esses militares pudessem comprar esses apartamentos. Isso seria bom para quem? Primeiro, para o Estado. O Estado, não sendo propriedade dele, não tem que arcar com essa despesa de condomínio. E, segundo, esses militares poderiam e poderão usar férias-prêmios a receber para comprar isso. Nós fomos há seis meses fazendo esse alinhamento, essa minuta de projeto de lei já saiu da Coab, já passou pela Polícia, pela Polícia Civil, pelo Bombeiro e já foi enviado para a CEPLAG, para a CEPLAG mandar para esta casa um projeto de lei para que seja autorizado a venda dos apartamentos em que os militares estão vivendo, em razão de saírem de área de risco ou terem sido ameaçados, para que eles possam adquirir e, inclusive, fazer um encontro. Esse encontro de contas, tanto que o governo de Minas busca com o governo federal, faça um encontro de contas entre aquilo que ele tem para receber do governo de Minas para poder comprar. Isso está na CEPLAG, nós precisamos que a CEPLAG acelere esse processo e mande logo aqui para a Assembleia, porque eu tenho certeza que todos os colegas serão favoráveis a um projeto como esse, para permitir que os policiais militares, os bombeiros, os policiais civis e também os agentes que estão ameaçados possam, de uma vez por todas, acabar com essa novela e adquirir o seu apartamento, o que vem de encontro com o que se impede o projeto. Então, acho que, viu, deputado Paulo Guedes, vossa excelência como sendo um deputado que até pouco tempo era secretário, poderia nos ajudar muito a fazer com que a CEPLAG mande logo isso para cá, para casa, a gente junta aqui os deputados militares, as nossas bancadas e faz um esforço, ok, deputado senhor Rodrigo, um esforço concentrado para que esse projeto possa ser votado. Por quê? Está acontecendo uma coisa muito louca. Nós fomos até a CEPLAG, perdão, a COAB e ali participou, e eu participou representantes da Advocacia Geral do Estado. Para quê? Porque essa advocacia estava propondo, inclusive, o despejo de alguns militares. Então, cessou todo o despejo. Mas, de vez em quando, eu tenho que ligar para o comandante da polícia, porque algum comandante quer fazer o papel, às vezes, até da Advocacia Geral do Estado. Chama o militar lá na sala do comandante e fala assim, ó, eu te dou uma semana para você desocupar o imóvel, como se ele fosse juiz ou fosse até o próprio AGE, que é a autoridade para propor isso. Então, para acabar com essa novela, a gente precisa que esse projeto chegue aqui logo, que já está pronto. A informação que eu tenho do Alessandro Marques da COAB, repito aqui, um cara gabaritado, é que isso já está na CEPLAG. Precisa tão somente que a CEPLAG mande para cá, para que a gente vote logo isso de uma vez e faça justiça para esses colegas que estão sendo ameaçados em razão da sua atividade profissional. Muito obrigado. É esse o comentário. Continua a discussão, o parecer? Em césar a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, se eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que despeçam a apreciação do plenário. Considerando a autoria dos requerimentos, passo à presidência do trabalho do deputado Cabo Júlio, vice-presidente da comissão. O parecer tem a palavra para apresentar os requerimentos. Esse é a segunda fase. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimentos números 10.429 de 2018, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e João Leite. Em votação dos requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se acham, aprovados os requerimentos. Devolva a presidência. Acabou? É só um. Mas não está aqui, não. Cadê? 10.429, 10.431 e 10.433, em turno único, de autoria do deputado... Sargento Rodrigues, em votação dos requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se acham aprovados. Retorno ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão. A presidência passa-se à terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Amarília Campos. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, o seu regimental, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater o projeto de lei 483, 2017, que institui a política estadual de prevenção social à criminalidade. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovar, a presidência passa, a presidência do trabalho do deputado Cabo Júlio, considerando requerimentos de minha autoria. Vossa excelência tem a palavra. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, o sistema regimental, seja realizada a audiência pública, para debater o teor do ofício que aportou a essa comissão, elaborada pela Associação Comunitária da região do bairro Jaraguá, de que o imóvel situado na rua Luiz Chagas Carvalho, número 40, no bairro Dona Clara, de Belo Horizonte, de propriedade do Estado de Minas Gerais, que atualmente encontra-se vazio, poderia abrigar a delegacia da Polícia Civil, que possui atribuição de investigação dos crimes ocorridos na região. Haja visto que o atual prédio, onde está instalada a cidade da delegacia, encontra-se em imóvel locado, em imóvel locado e impróprio para o desenvolvimento das atividades policiais. Esse é o primeiro requerimento. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Segundo requerimento, seja realizada a audiência pública da comissão, para debater o fechamento de companhias e, por consequência, a transferência dessas para as sedes de batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme relatos do vereador João Batista Gonçalves Cabo Batista, do município de Patos, Minas, pretende-se transferir a centésima, quinquagésima-sexta companhia, estratégicamente localizada no bairro Abner, na Afonso, para a sede do 15º BPM, em que, pese citada a alteração, não repercutir qualquer ganho financeiro para o Estado. Por outro lado, a eventual extinção da companhia retorará no aumento do índice de criminalidade, tendo em vista o tempo que se levará para a resposta da Polícia Militar, assim condenando os malefícios causados à Polícia Estadual de Segurança Pública. Sr. Presidente, eu solicito adiamento da votação desse requerimento. Em votação, adiamento. Os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Adiado. V. Exª tem a palavra. O deputado que subscreve requer de vossa salão seja realizada a audiência da Comissão de Segurança Pública para debater o projeto de lei nº 1388, que dispõe sobre a proteção, auxílio e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado, assim considerando a pertinência temática da proposição quanto com o apoio dos paros. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Outro requerimento, seja encaminhado a governadoria do Estado e a CEPLAC pedir providência para imediata realização do concurso público para o provimento dos cargos de agentes penitenciários e sociocativos. Salienta-se que em data de 10 de outubro de 2017, durante a audiência da Comissão, a subsecretária de Estado por Lejamento de Pessoas, Varlene Salom Rezende, anunciou que o Estado realizaria concurso público para substituir os trabalhadores contratados na área de segurança. Em votação. Isso é pedido. Os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar Minas Gerais, Polícia Civil, pedir providência para que sejam realizadas rotineiramente operações de conjunto de estratégias de combate à criminalidade na região do município de Boteiros, no sul de Minas. Outro requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para determinar o aumento efetivo da unidade prisional sediada no município de Carangola. em votação. Deputados favoráveis, senhor ministro, como se acham? Aprovado. Acabou? 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 Retorno à presidência do deputado sargento Rodrigo. Aqui, põe mais aqui em votação. Acabou? Agora? Não tem, o pessoal não vê. Se chegar alguém, você me chama. Tem mais requerimento, não? Rodrigo, se chegar, você manda me chamar. Tá. A presidência informa que estava prevista a audiência pública que seria realizada. No entanto, as autoridades aqui convidadas não compareceram. Cadê a lista? Foram convidados o coronel Ebert Figueirói de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Cláudio Roberto de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o coronel PM Oswaldo de Souza Marques, diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar, o coronel BM Marcos José Tiburcio Lima, diretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o doutor Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, promotor de justiça e coordenador da Promotoria e Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividades Policiais, o coronel PM Anderson Oliveira, comandante-puxa da capital, primeira região, todos os convidados, as autoridades que nós faríamos o debate é que não compareceram. Estão prejudicando os trabalhos da Comissão de Segurança Pública. E, obviamente, fazendo com que a gente tenha que realizar nova audiência pública. Então, a presidência vai suspender o trabalho, os trabalhos da Comissão, por tempo indeterminado, para que tenhamos contato com o presidente da Assembleia, no sentido de buscar uma solução. Mesmo que, para isso, as autoridades sejam convocadas e venham se explicar aqui o porquê que continuam violando. Nós temos aqui nesta pasta dezenas e dezenas de e-mails de policiais militares e bombeiros militares reclamando e denunciando abusos de autoridade com relação ao descumprimento da carga horária prevista na Lei Complementar 127 de 2013. Portanto, trata-se de algo grave. É bom deixar isso claro, que, à medida que um policial militar, um bombeiro militar, trabalha numa carga horária extensa, excessiva, ele põe em risco a vida, a sua vida, a sua própria vida e a vida das pessoas também, porque ele não terá reflexos suficientes para proteger a população devido ao estresse e à sobrecarga de trabalho. Por isso, é muito importante que a gente venha cobrar aqui das autoridades uma solução. O que o comando da Polícia Militar e o bombeiro militar precisam fazer é algo muito simples. É cumprir a lei e fazer a lei ser cumprida em todos os 853 municípios, que é determinar o cumprimento da carga horária semanal de 40 horas. Portanto, a presidência sustenta...